Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui galera a mais um vídeo das dicas do Cartola FC Já estamos aí na quinta rodada do Campeonato Brasileiro e se você não for inscrito se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos e muito mais Galera, também se você quiser participar aí do Mata Mata, só deixar seu nome certinho e também o nome do seu time aí nos comentários, beleza? Que eu envio o convite de boa Galera, estamos aqui para escalar os times, vamos dar uma olhada aí nos jogos da rodada O Internacional recebe o Atlético Paranaense, o Inter é favorito para esse jogo Jogando em casa, ali brigando pela liderança Corinthians contra o Santos O Corinthians começou mal o Campeonato Brasileiro, várias dúvidas aí Mas o time vem se encontrando, vem de duas vitórias E encara o Santos que está muito mal O Santos perdeu para o Internacional em casa, jogando muito mal E o Corinthians é favorito para esse clássico Coritiba e Chapecoense Bom, pronto bem, parei do Coritiba jogando em casa Até que é forte Mas a Chapecoense é aquele time chato, aquele time que complica a vida de qualquer um Santa Cruz e Esporte, Santa favorito Santa vem muito bem, ganhando em casa, empatando fora E encara o Esporte aí que está muito mal, muito mal mesmo no campeonato É o último colocado O Botafogo recebe um Cruzeiro que também está muito mal O Botafogo tem a obrigação de vencer em casa Então é uma boa aí vestir no Botafogo Atlético Mineiro e Fluminense Atlético Mineiro tem time, tem bola Jogando em casa tem que vencer o Fluminense O Fluminense também está muito bem no campeonato Figueirense e São Paulo Figueirense ainda não venceu nenhuma no campeonato Jogando em casa, recebe o São Paulo Que está jogando bem São Paulo está jogando bem, mas está de olho na Libertadores Está preparando o seu time E vai... O São Paulo vai mais ou menos do jeito que foi contra o Coritiba, sabe? Vai, vai para cima Se ganhar, ganhou Se não ganhar, está ótimo também O América encara a Ponte Preta O América ainda não venceu também É um time bem estável E a Ponte Preta, galera É... Eu... Quando eu vi... Eu assisti o jogo do Palmeiras e Ponte Preta Ponte Preta e Palmeiras O que a Ponte jogou Eu falei, pô, vai ganhar do Corinthians Aí tomou um pau do Corinthians Aí eu vou jogar em casa Falei, pô, vai complicar para o Flamengo Aí tomou um pau do Flamengo Aí já perdi as esperanças Já Comprado bem parede aí Não dá muito para saber Aposta no Edmonton Paulista Que é aquele cara do gol Que sabe A bola sobra aí de porra para o gol Aí dá para apostar Mas no time em geral Está difícil Flamengo contra Vitória Flamengo favorito Jogando em casa O Vitória que vem aí de Alguns resultados mais ou menos Precisa melhorar muito ainda E o maior confronto aí O confronto mais Forte da rodada Palmeiras e Grêmio Palmeiras que em casa Está vencendo todas Fora de casa ainda não pontuou Recebe o Grêmio aí Que é o primeiro colocado Beleza, galera Esse é um dos confrontos Confrontos bem parelhos Tem uns dois clássicos nessa rodada E eu acredito que Mesmo sendo clássico A vantagem do Santa Cruz E do Corinthians É muito grande Em relação ao Santos E ao Sport Isso pode ser aproveitado O Inter jogando em casa É muito forte O Botafogo Em casa Então Pelo que o Botafogo Jogou contra o Atlético Paranaense Eu acredito que ele ganha Do Cruzeiro Entendeu? Porque o Cruzeiro está muito mal O Cruzeiro está mal Beleza? Galera Lembrando aí Que as dicas são o seguinte É um time Bem barato Jogadores Usando menos de 5 cartoletas Lembrando Esse time É o melhor possível Para os jogadores Que custam menos de 5 Que o cara É muito bom O cara é excelente Não É pelo valor Beleza? Aí o negócio é o seguinte A gente monta esse time De 0 a 5 O time de 5 a 10 E depois a gente mostra O time ideal da rodada Fechou? Aí você pode ir mesclando Jogadores Se você tiver dúvida Também deixa aí nos comentários Beleza? Que a gente vai conversando Até o fechamento do mercado Lembrando que o fechamento do mercado Fecha nessa quarta Vou ler aí Baratinho Vamos com o Thiago Cadouzo Goleiro do Santa Cruz Zagueiros Wilson do Corinthians E também o Dani Moraes Do Santa Cruz Fechou? Lateral Vamos com o Danilo Barcelos Do América Mineiro Esse cara Não sei porque ele não jogou ainda No campeonato Porque no campeonato mineiro Ele jogou demais E vamos com o Roberto Do Santa Restimento pesado Aí no Santa Cruz Também bem baratinho 5 jogadores Custando 13 cartoletas Meias Vamos com o Andrigo Galera Eu vi o jogo do Santos Contra o Inter ontem Esse Andrigo Ele participa Ele vai E tal Ele perde um gol Atrás do outro E vamos botar fé No garoto aí Vai que Vai que ele desencanta Nessa rodada Alan Santos Meia do Coritiba E Clébio Santana Meia Do Da Chapecoense Beleza? Aqui são os 3 meias Para essa rodada E para o ataque Vamos com Felipe Viseu Do Flamengo Flamengo que recebe o Vitória Tem obrigação de vencer Luciano Do Corinthians Luciano vem muito Mal no campeonato O Tito está dando Vaga para ele E tem que aproveitar E outro é Alan Kardec Do São Paulo Galera O Paulinho Sem maldade Abri mão do Paulinho O Paulinho Nossa O Paulinho O Paulinho jogou muito mal Ontem Nossa senhora Eu vi os jogos do Santos Eu não estou acreditando Como esse Paulinho Está jogando mal E para fechar o técnico Aqui da rodada Vamos com O Paulo Bento O Paulo Bento Do Cruzeiro Beleza? É isso aí galera Nosso time aí Custando menos de 5 cartoletas Todos Os jogadores Beleza? É Thiago Cardoso No gol Subi aqui um pouco Thiago Cardoso Danilo Barcelos Roberto Wilson Dani Moraes Andrigo Alan Santos Clébia Santana Felipe Viseu Luciano Alan Kardec Paulo Bento Paulo Bento Esse é o time Está custando aí 43 cartoletas Zerado Beleza? Qualquer dúvida aí Só deixar nos comentários Uma opinião Beleza? Agora vamos aí Para um time De 5 a 10 Vamos vender aqui Vamos agora ir para o time De 5 a 10 cartoletas É um time um pouco mais caro Vamos ver o que a gente consegue montar Vamos começar pelo gol Pelo gol nós vamos com Denis Denis Você fala assim Pô o Denis Rapaz O que o Denis Caton Tem contra Assim O Denis falha Falha Mas Um tempo para cá Pelo menos Deixa eu ver Do jogo contra o O River Para cá Depois ele fazia uns jogos Lá da Libertadores Também Jogo de volta Contra o Toluca Mas tem bem Vai bem Agora Uma puta De uma cicatriz Do rosto Agora 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 O bicho está Está foda Agora Vamos aí com Paulão Zagueiro do Internacional O Inter para mim É favorito Contra o Atlético E também vamos aqui Com o zagueirão Maicon Maicon jogou muito Contra o Palmeiras Nossa senhora Como ele jogou Jogou demais Lateral Vamos com Léo Moura Lateral do Santa Cruz Beleza? E também Com Luiz Ricardo Lateral Do Botafogo Vamos aqui Para Os meias Os meias A gente vai com João Paulo Meia do Santa Cadê? Aqui Vamos com Alan Patrick Meia do Mengão E também Com Giovanni Augusto A esperança Nunca acaba Galera Eu não vi o jogo Do Corinthians Contra o Esporte Não Mas Você que assiste o jogo Giovanni Augusto Jogou tanto assim Cara Aqui Eu comparo Umas coisas Quer ver Quero achar Um cara Que fez Mais ou menos 7 pontos Deixa eu ver Aqui Vai Fez 5 Pouco João Paulo Do Santa Fez 5.40 Valorizou 1.82 Giovanni Do Corinthians Fez 6 Vamos ver Um pouco Mais de ponto Valorizou 1.3 Cara Eu acho Que esses Caras Do Cartola Dão uma Bochada De Sarginho Que incrível Aqui O PR PR fez quase A mesma pontuação Ó O Marcio Araújo Fez mais Que o Giovanni Augusto E valorizou Menos Sabe Os caras Tinha que Colocar assim Falando Por que Assim A pontuação A gente entende Ah O gol vale 8 Assistência Vale Vale 6 Tal Mas Coisa Que a gente Se pergunta Pô Não pode Então vamos Aqui para o ataque O ataque a gente Vai com Wellington Paulista Beleza Aqui Marcou o gol Na última rodada Vamos com Alexandro Entravante Do Palmeiras E com Vitinho Atacante Do Internacional E para Fechar O técnico Vai ser O técnico Do Santa O Milton Mendes Beleza Aí está O nosso Time Com jogadores De 5 A 10 Temos Denis No gol Paul Denis No gol Léo Moura Luiz Ricardo Paulão E Michael João Paula Alan Patrick Giovanni Augusto Wellington Paulista Alexandro Vitinho E Milton Mendes Como técnico Esse time Da Sainé Por 93.09 Beleza E Qualquer dúvida Galera Só deixar aí Nos comentários Beleza Esse é o jogador De 5 a 10 Agora vou Para o time Ideal Vai Vamos falar assim O time ideal Não pensando muito Em economizar Cartoletas Pensando sim Quem sabe Em pontuar Vamos lá Esse time aqui Vamos começar Pelo gol O goleiro Desse time Vai ser O Walter Do Corinthians O goleiro Desse time Vai ser O Walter Do Corinthians Zagueiros Vai ser O Michael Do São Paulo E o Paulão Do Internacional Beleza Lateral Vamos com Léo Moura Do Santa E vamos com O Wendel Do Corinthians Cadê o Wendel Meias Vamos com João Paulo Do Santa Cruz João Paulo Alain Patrick Do Flamengo Aí você pergunta Pô Por que você bota Tanta fecara Alain Patrick É o cara Da bola parada É o cara Do Cobrança De pênalti E Marquinhos Gabriel Do Corinthians Beleza E pro ataque O ataque Investimento é pesado O ataque Grafite Aí você fala Pô Colocar o Grafite O cara Não vai Marcar mais gol Vai Contra o Esporte Contra o Esporte De certeza Que ele vai Marcar gol Vitinho Vitinho Jogou muito Também Jogou muito Contra o Santos Mas aí Vai Saber Como é Que o Cartola Pensa Desvalorizou O Jogador Mas ele Jogou demais Jogou demais Demais Contra o Santos E vamos Com o Alexandro Do Palmeiras E pra Fechar O técnico Do nosso Time Vai ser O Milton Mendes Técnico Do Santa Tá ligado Aí que eu Tô botando Muito A fé No Santa Cruz Pessoal Depois Vocês Me cobram Pra Saber Que Se Deu Não Deu Bem Então é Nosso Time Não Pensando Em Condomia Pensando Se Em Pontuar Voltas No Gol Léo Mouro Wendel Maicon Paulão João Paulo Alain Patrick Marquinhos Gabriel Grafite Vitinho Alec Gol E Milton Mendes Fechou Galera Essas Aqui são As dicas Pra Quarta Quinta Rodada Do Cartola FC Não Deixe De Participar Também Do Nosso Mata Mata Só Deixar O Seu Time Nos Comentários E Também Não Deixe De Participar Nossa Liga Liga R Game 18 Beleza Nossa Liga Clássica O Link Estará Aqui Na Descrição Só Clica Lá Se Alguma Dúvida Deixe Nos Comentários Vamos Conversando Beleza Se Não Gostou De Algum Jogador Só Falar Aí A Gente Vai Dialogando Vai Conversando Até O Fechamento Do Mercado E É Isso Pessoal Boa